Ele tem quatro anos para extrair o máximo que ele puder daquela sociedade que elegeu ele. Então, não só para extrair em benefício próprio, mas também em garantir que ele seja eleito novamente para continuar extraindo. Então, um projeto de poder político, ele leva em questão os incentivos de um político eleito são de uma baixa preferência temporal absurda, porque ele não é nem dono do negócio. Ah, desculpa. Não, no caso deles, eles têm uma baixa preferência temporal, né? Os políticos eleitos. Alta. Alta preferência temporal. Tá certo. Os políticos têm uma alta preferência temporal, exatamente. Obrigado, Tiago. Eles têm uma alta preferência temporal, ou seja, eles têm um alto incentivo para consumir tudo o mais rápido possível e garantir que eles sejam reeleitos para eles não perderem o acesso. Vocês veem como discordar disso? É que, assim, a descrição de fenômenos sociais se dá de uma forma abstrata. Não, mas o fenômeno social é um algo tão complexo como qualquer fenômeno que tu pega e tu tem que descrever algo desse algo. Tu não consegue descrever todo o algo, porque ele é muito complexo. Aqui ele está fazendo a descrição da parte econômica do fenômeno monarquia e democracia. Dentro dessa parte econômica, eu acho que é uma ótima defesa que ele está fazendo. A monarquia absoluta é melhor que a democracia na parte econômica. Mas geram, como tu mesmo já citou aqui do Gustavo Maltach lá, geram outros problemas que não são de ordem econômica e não estão descritos aqui no livro. E todos esses outros problemas são bastante críticos, principalmente pela troca de poder democrático que não se dá por via sangue. Embora ele fale aqui dos avanços de umas democracias sobre as outras via guerra, mas mesmo assim, dentro daquela democracia, ainda há uma paz melhor do que aquelas trocas de reinados que existiam antigamente, que a gente escuta falar em livros. Mas eu não sei como é que era, de fato, se de fato dá para a gente botar como um argumento isso. Eu não sei. Mas dentro da economia, dentro do fator econômico desses dois regimes, eu acho que ele está certo. É que as pessoas respondem a incentivos de acordo com a economia e, enfim, eu acho que está bem provado que os seres humanos respondem a incentivos. Na margem, eis a grande questão que eu acho que vai contra esse argumento do Hopper. Ou seja, se a gente botar determinados incentivos econômicos para o Júlio fazer determinada coisa, ele provavelmente vai fazer ele, o Júlio, o Paulo, o Thiago, qualquer um. Mas tem gente que não só vai ter, obviamente, valores subjetivos, vão ter incentivos individuais diferentes, mas principalmente sempre tem um psicopata, sempre tem alguém que não vai respeitar aquele incentivo da maneira que tu prevê. Exato, e daí ele fala isso no livro, que os piores vão ganhar esse jogo. Sempre os piores. Nós temos amigos que são políticos, mas assim, os que ganham, os que conseguem chegar e mandar na porra toda, são sempre os piores, né? Espero que os nossos amigos um dia cheguem lá, mas é difícil os bons chegarem lá, porque ele dá argumentos bastante lógicos aqui, por que os ruins conseguem chegar num poder tão grande dentro do processo democrático. E o outro argumento que ele dá é que o processo democrático sempre faz com que o poder da democracia aumente. Esse Estado vai ter um poder de aumento sempre ao todo, sempre vai tender ao todo. Dentro da monarquia, o monarca vai ter um interesse para que as pessoas que estão sob a tutela dele ali produzam, para que o valor daquela propriedade dele tenha um aumento de valor. Então, tu não vai matar aquela sociedade, mas a democracia vai tender a matar aquela sociedade com o passar do tempo. Mas o problema é que tu faz com um monarca que não respeita o incentivo esse. Ele age justamente fora desse incentivo. O que acontece é o monarca que vai agir do jeito que ele quiser. Afinal, se o Estado é dele, ele é o Estado, o que acontece quando tu vai contra o Estado nessa situação? Essa eu acho que é a grande discussão que o livro traz sobre esses dois sistemas, que é, tu prefere viver numa... Pelo menos para mim, essa é obviamente a minha visão, que é, tu preferes viver num local onde, na margem, que digamos que está certo o argumento dele. E monarquias são, na margem, melhor do que democracias para preservação de propriedade privada e enriquecimento da sociedade. No entanto, na monarquia, tu fica sujeito a, de vez em quando, ter um rei que não respeita isso, um rei, um imperador, enfim, quem for, que vai passar de trator em cima de todo mundo que vai contra. E isso, tu pode... Enfim, tem inúmeros exemplos de monarcas extremamente violentos. Então, tu pegar o Ivan, o Grande, que unificou a Rússia, ele matou todos os outros monarcas que poderiam, e é assim que ele unificou a Rússia. Então, tu tem essa opção, ou tu tem outros lugares que vão, que nem a Inglaterra, vai para o casamento e tal, mas que sempre vai ter um, se pegar a história inglesa, vai ter lá um cara que não favorecia esse argumento rápido. Ou tu prefere uma democracia, onde existe uma burocracia permanente, sugando, sem o incentivo de favorecer o aumento da propriedade privada, da preservação dela, mas sim agindo cada vez de forma mais parasitária, só que de forma impessoal. Esse é o meu grande receio com a monarquia. É tipo, tá, o rei, ele é maravilhoso, ele respeita, e daí um dia tu confronta o rei em algo que ele não concorda. Se ele é a justiça, ele é o governo, ele é o Estado, qual é a chance de um indivíduo contra esse monarca? E aí E aí E aí Obrigado.